Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal e essa vez aqui é o segundo round do nosso duelo! O primeiro round foi da Bianca e o segundo vai ser do Paulão e ainda vai ter que desempatar na parte 3, hein? Será? Na verdade, o primeirinho ainda foi da Bianca e o segundinho vai ser também, chão! Tudo bem, então. Se você ganhar, acabou! Verdade. Beleza. Lembrando que o duelo... Ó, a tela. Mano, eu comecei aqui... Eu fui ver aqui, né? Tenho que explicar o duelo antes, ó. O duelo, ela tem 200 pra jogar e ela pode sair com mais de 100 positivos somente. Então ela tem... Exatamente. 200 pra jogar. Beleza. Bicudo do Paulão? Ela pode ir até 800. Lembrando que o duelo é MD3. Por enquanto tá uma zero pra ela. Se ela ganhar mais uma, acabou a MD3. Acabou? Acabou. E até o Paulão... Team Paulão tem que tá assim, ó. O vídeo todo, ó. Vai, Paulão, vai! Hum! Entendeu? Mentira. O Team Bianca já... O Team Bianca já sabe, véi, que venceu. Ah, esse Team Bianca é muito convencido, né? Cuidado, hein? A Paula vai ganhar dois dias seguidos. Live de ontem e a live de hoje. Lembra que vai ter a live vizinha. Ficam ligados pra vir pra live. Dez na segunda. Tem chance. Dezinha na segunda vem. Não veio, não. É lógico que eu pisco, né, mano? Eu sou humana e eu não sou robô. Achei que você era um robô. Desculpa, então, chefe. Doente mesmo, mano. É impossível, véi. Let it go, let it go. Let it nice. Bicol do Paulão na primeira. Ah, não veio a Bianca na primeira. Eu acho que ele não tá legal, tá? Mas nem começou? Nem começou e já caiu 50 pontos. Relaxa, que na hora da vida do Paulão, Paulão forte. Pode deixar. Se você não consegue, o Paulão sabe que ele consegue. Obrigado, tamo nessa. Beleza, galera. Aqui eu vou roubar uma escadinha. Agora quebrou. Agora quebrou. Com certeza ela quebrou, galera. Mano, esse cara é muito convencido, galera. Eu não sei o que eu faço. Meus amigos. Quem tava falando que já venceu foi você? Eu não falei em nenhum momento algum. Eu falei pro tipo, olha lá o torcedor. Você falou assim que agora eu perdi. Se eu perdi, quem ganhou? Você. Ai, caramba, mano. Agora que brinde, véi. Ai, vira aqui. Ai, meu Deus. Olha o tanto de quê, mano, que tinha. Olha o tanto de verdinho. Olha que bonzinho bala esse daí. Tá parecendo aquele do Aztec lá do duelo. Do primeiro canal, do casal realista. Galerinha, lembrando a vocês, já deixem o like nesse vídeo, tá? É só clicar aí nesse joinha que vai ajudar muita gente. Isso, tamo junto. Clica no joinha e deixa na descrição. Mano, o tanto de quê? Olha o tanto de quê. Era... Era 9x, mano. Tamo quase batendo 9k de inscrito. É, tamo quase, galera. Ajuda aí, gente. Bicudo no Paulão na primeira. Paulão não tá querendo vim hoje, meus amigos. Paulão tá querendo naná. Naná dormindo... Feidou. Não, não fiz isso. Agora veio a foto. Agora forrou. Ah, na hora errada ainda. Tá querendo vim nem no adquirir. Mas geralmente quando pega bastante... É, mas... Verdade. Nem adquirir não tá querendo vim legal. Olha o cara, o tanto de... Nossa, tinha muito k. Cagou. Aqui na terceira. Para, mesmo. Você tá tentado. Ah, eu já tô tentado. Cuidado, hein. O energético bateu. Nem tomei ainda. Imagina quanto tomar. Bianca ainda tem... Biancão conectou. Beleza. Continuou. Azinho na primeira. Tá continuando, meus amigos. 20 pilas já. Mano, você tá farpando. Não tô farpando nada. Nossa, você é muito sem noção. Vai, na... Boa. Olha o jatinho na primeira. O jatinho na primeira. Nossa. E essa tava da hora. Ia virar o Wild. Bianquinha dos piolhos das forras. Os piolhos. Sei que tem piolho, menino. Eu não tenho piolho. O piolho nunca parou na minha cabeça. Tá. Nossa, pescoçudo na primeira. Pescoçudo. O que foi, menino? Pescoçudo. Aí, a Helena tonta. Depois ela fala que eu sou doente. Não é as coisas que ela tá risada. Imagina. Imagina o nosso filho. Mano, não. Imagina se nós bebessem, mano. Aí sim, mano. Aí, lá está tudo. Nossa. Pegou o Biancão. Que na primeira. Nossa. Nossa. Beleza. Continua. Que na terceira. Nossa. Ela se multiplica a boiça. Beleza. Mano, que doida. Beleza. Mais uma rodada. Um mais um. Dezoito. Errou. Jota na primeira. Jota na primeira. Jota na segunda. Meus amigos. Lascou. O que que tá acontecendo, Carniça? Eu já imaginei que ia acontecer isso. Porque a gente sempre, quando adquire o bônus dele, só se lasca. É, a gente só se lasca. Só girando no bônus. Vamos ver. Então, relaxa. Paulão tem 200 aí ainda. Pode ficar tranquila. Aí você vai falar. Ai, Paulão que é cagado. Não é. Porque o Paulão vai girar. Mentira. É porque eu já dei muito pra ele. Lá é ela. Lá é ela. Virou Jota. Ai, meu Deus. O que foi, menino? O que foi? Repense nas suas palavras. Beleza. Você tem 25 conto. Pra brilhar. Que? Na terceira ou... Cabeçudo verde. Que é na primeira. Beleza. Pescoçudo. Pesco tapa. Vai ver o tapa na melissora, hein? Passou. Voltou. Perdeu. Perdeu o duelo. Ela passou, galera. Um ano de sessenta cento. Pode... Manda na vez do Paulão. Que o Paulão... O Paulão tem que falar mais de cem. Então o Paulão... Opa. O Paulão bateu novecentos. O Paulão ganhou o seu duelo. O Paulão... Uh-la-la. O Paulão das forras chegou. Bora, hein? E só pra começar. O Paulão relou. A mágica aconteceu. Ó. Toma. O Paulão relou. A mágica chegou. Beleza, garoto. Tamo lindo, tamo cheiroso. Isso. Peco. Vai. Zero e go. Nossa, Paulão. A gente começou a gravar, mano. Ô, que susto, menina do caramba. Na hora eu fui assim, ó. Meu Deus. Nu. Sessenta e quatro pila pra começar. É lógico que eu já dei muito pra ele. É lógico que vai vir. Aham, vai vir. Mano, você não soltou a câmera. Toma. Ai, meu Deus, mano. Não acredito. Não acredito. Mas por que você ouviu a câmera? Porque era o mesmo jogo? Não ia trocar. É esquecido. A minha cabriu a câmera, meu Deus. Eu nem vi a assim agora. Mano, tá conectando pra caramba. Ninguém viu nada, mano. Do nada. Ah, eu não acredito. Ela me entregou com 699. Já tô com 800. Só na conexão. Não, eu entreguei com 799 e 45 centos. Ali, ó. Meu, amém. Eu entreguei com 800. Tava conectando é tudo. Ninguém assistindo nada. E desculpa, galerinha. Não vi. A Bianquinha, não sei por que ela abriu a tela. Porque ela achou que... É porque é costume, né? Aham. Troca de jogo, troca de jogo. Vem. Vem que a Bianquinha vai cagar na caixa agora. Cagou na caixa, a minha caixa. Eu não falo mesmo, eu não enxergo. Eu não enxergo, eu não enxergo. Eu não enxergo, eu não enxergo. Eu não enxergo. Ó, 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 ó. Cagou. Cagou, mano. Pode olhar aí que borrou a cueca. Agora borrou a cueca, né? Ai, Melo Azorba. Agora só vem esse rezinho que é forra que o duelão é do paulão. Bora. Ai, tinha que ter conectado. Bora na continente. Bianquinha, agora que foi legal. Melon. Bora, bora. 58 pilas já pra começar. Let it go, let it go. 10 na primeira, Bianca na segunda. Toma. Verdinho. Toma. 36 conto. 50. Pati, Bianca. Aqui é Tim Paulão. Tim Paulão. Tim Paulão. Calma, filho. Vai ter que desempatar. Vai ter que desempatar. Toma no Paulão. Toma no Paulão. Calma, filho. Calma, toma um, meu querido. Não sei por que você tá nervosa. Eu não tô nervosa, eu tô feliz. Que ela ficou no começo. Deixa eu começar, deixa eu começar. Porque ontem você começou. Tá bom, pode começar. Quem começa, quem tem vantagem. Ou quem começa, não tem vantagem. Quem é o segundo que tem vantagem. Não, 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 não. Então agora no último, a gente vai ter que tirar de alguém, pô. Não, eu só vejo de novo, deixa eu começar. Não, tem que tirar. Tem essa, não. Beleza. Ó. Verdinho. Assim na segunda. Ah, tinha que ir verdinho. Mas pelo menos já voltou pra... Temos que até o expositivo. Não vamos sair negativo no vídeo. É verdade. Mas conecta mais um pra sair forrado. 200 e comenta. Bina, 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 bina. Chama a Bianca. Chama a Biancão. Blue. Blue. Let it go. Let it go. Era o único jogo que eu achei que não ia forrar. Que não ia forrar. Ó o Jurassic na terceira. Vira Jurassic. Vira Jurassic. É na primeira. Virou. 200 e comenta. Mano. Mano. Muito, velho. Mano. O que é isso, velho? Não, não. Mano. A maior forra que não ia forrar no Jurassic, tá? Eu nunca vi não ia forrar isso no Jurassic. 500 conto. Chama. Não. Mil contos já, Bianca. Eu tenho mais um giro. Mais um. Mais um. Mais um. I. To be. I. To. Be. Chama a Bianca das forras. To battle when the flow and to. Let it go. Let it through. When the flow and dance is true. When fight on to. Don't step on you. Let it go. Let it go. Ai, Bianca. Vamos ter que desempatar, hein? Vai aí pro desempate. Vai pro desempate. Galera, amanhã tem nosso desempate, tá? Do aninho. E, galera, hoje... A parte 3. Mano, que foda. Nós estamos ainda com 700... Que isso, velho. 700 e quantos? Deixa eu clicar aqui pra atualizar. 750. 750 positivo, mano. Galera, mano, amanhã tem o desempate. E hoje, galera, tem live lá no nosso canal Casal e Alice. Então, ó, a comparação lá. Cara de graça. O quê? Assim, você é muito soberbo. Eu só tô ligando a moto, ó. Chama na Ronec. Relaxa. Amanhã tem o desempate. Meu amor, te amo. Até a próxima. É isso, galera. Um beijo. Beijo na onda até a segunda. Tim, Paulão, tá na... Ai, ai, tá na área, Paulão!